Coração tá doente Coração tá carente Tá faltando, você quer te namorar Quero um beijo gostoso Um abraço apertado, sente teu calor Coração tá doente, carente de amor Só você alivia essa dor Eu não vejo a hora de estar ao seu lado A todo momento, viver sem você É puro sofrimento, vem correndo Me chama de amor Coração tá doente, carente de amor Quero te conquistar Coração tá carente Bater, mas medo de transferar Coração tá doente Você é o remédio que pode curar Coração tá carente Tá faltando, você quer te namorar Quero um beijo gostoso Um abraço apertado, sente teu calor Coração tá doente, carente de amor Coração tá doente, carente de amor Quero um beijo gostoso Quero um beijo gostoso Coração tá doente, carente de amor Quero um beijo gostoso Só quero te conquistar Coração tá carente, batendo mais dentro de tanto esperar Coração tá doente, você é o remédio que pode curar Coração tá carente, tá faltando, você quer te namorar Coração tá doente, carente de amor Coração tá doente, carente de amor